Um pastor estava no seu gabinete, trabalhando, e ele tinha a fama de ser um homem ingênuo, que acreditava em tudo. E um certo membro da igreja, querendo zombar da sua ingenuidade, entrou apressadamente na sala do pastor e disse, pastor, vem rápido aqui na janela, olha só. O pastor falou, o que foi? Pastor, vem ver, vem ver, tem um boi voando. E o pastor se levantou da mesa dele e foi até a janela e ficou olhando para o céu e dizendo, cadê? Cadê o boi voando? Enquanto isso, o cristão morria de rir. Morria de rir e falava, ah, pastor, mas como o senhor é ingênuo, como é que o senhor acredita num negócio desse? O senhor acredita em tudo que houve? Onde é que já se viu um boi voar? Como que o senhor pode ter acreditado nisso? E o pastor disse, meu filho, eu prefiro acreditar que é mais fácil um boi voar do que um cristão mentir. Eu preferia acreditar em você. E o cristão envergonhado abaixou a cabeça e o pastor disse para ele, lembre-se das palavras do senhor Jesus, quando ele disse, seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Meu querido, minha querida, você que está me ouvindo, você precisa se acostumar a ter uma só palavra. E a tua palavra precisa ser honesta, sincera. Se for não, é não, se for sim, é sim, e nem de brincadeira mentir, porque Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. O evangelho declara que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Você sabe por que Deus é Deus? Porque quando ele fala, ele cumpre a sua palavra. E está escrito que Deus, mais do que falar e cumprir, ele ainda vela pela sua palavra para cumprir. Por isso que ele é Deus. Por isso que quando ele fala, tudo se cumpre, porque não há mentira nos seus lábios. E se você se acostumar a falar a verdade, e se a tua palavra for sempre sincera, e se você se acostumar com esta orientação do senhor Jesus, então a tua palavra também será poderosa, porque foi através da palavra que todas as coisas foram criadas. E você precisa saber que na tua boca há poder, e pode ser um poder para o bem e pode ser um poder para o mal. A nossa boca não pode pronunciar bênçãos e maldições. Não pode jorrar da mesma fonte água doce e água amarga. Mas seja o vosso falar, sim, quando for sim, e não se for não, porque disse Jesus, o que passa disso é de procedência maligna. Seja imitador de Deus, seja imitador do Senhor Jesus. E do mesmo jeito que Jesus, através da palavra, podia dominar ventos, tempestades, e através da sua palavra, até ressuscitar mortos, então você também terá uma palavra poderosa. E tudo aquilo que você determinar com a tua boca, assim se fará, porque a tua palavra estará santificada na verdade, e não há nada mais forte, mais poderoso, do que a verdade, em nome de Jesus. Você acabou de assistir a uma ilustração do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim, com oferecimento dos Pregadores do Telhado. Amém.